E aí, presidente, acho que terminei esse mãozinho hoje? Terminei, daqui a pouco terminei esse aqui, se Deus quiser. Só fazer só... Só essa linha aqui agora pra... Duas fiadazinhas. Ainda é cedo. Ficou sabendo do vizinho lá que levou o gaia da mulher? Aí ele voltou pra ela, disse que não separa não. Oxe, que leve. Ficava não levar ponto na mulher, leva um bocado de chifre e ainda fica com a mulher. Aí eu ficava nada, isso é conversa, Deus me defenda. É o amor, né? Não, mas esse amor aí não é pra mim não. Eu tô fora. E aí é coisa de gente doida. Oxe, coisa de gente doida. Agora, meu Deus me liga, esse negócio aí, eu liga tudo, não é comigo não. Eu tô fora. Oxe, negócio de conversa, como é que a pessoa fica com o cara da mesma rua, do mesmo lugar, e aí o cara diz assim, ah, eu perdi porque eu amo ela. Ele me defenda, cara. Oxe. Oitado, moleque. Tá aqui você, aquele homem? Tá quebrando chifre. Oxe. Que chifre? Quem disse que eu tenho chifre ativado? Calma aí. Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Bora, bora, bora. Não dá, dá, dá lá, amarretar, de quebrar. Oxe. Ah, se fosse meu, eu tô vendo. Meu Deus me defenda. Tá trabalhando em um lugar apertado, só dá isso. É um delícia aí, rapaz. Tchau. Tchau.